E ainda falando sobre esporte, o Friburguense jogou neste último domingo contra a portuguesa aqui em casa dentro do estádio Eduardo Guilhe. Esse foi o primeiro jogo dos dois que vão decidir quem será o campeão da Copa Rio. O primeiro jogo da decisão da Copa Rio aconteceu no estádio Eduardo Guilhe, onde contou com o público expressivo. E logo nos primeiros minutos de bola rolando, a portuguesa foi para cima e acertou a trave tricolor com o Romarinho. No minuto seguinte, Pierre bate cabeça. Maico Assis aproveitou e abriu o placar para a portuguesa. João Vitor fez o cruzamento, mas o goleiro pegou firme. O time da Serra fez boa tabela e Vitor defendeu o chute de Lucas. Alain cobrou a falta e Luiz Felipe defendeu com estilo. Após a cobrança do escanteio, a bola sobrou para o João Vitor empatar a partida 1x1. Quando o friburguense começou a reagir, Pierre mais uma vez falha e Alain marca o segundo gol da portuguesa. Que desagradável, Pierre. E aos 44 minutos, Ricardinho fez o cruzamento na medida e Ziquinha deixou tudo igual, 2x2. O frisão ganhou gás e Lohan quase marcou o terceiro. Já no segundo tempo, Lucas cruzou a bola na área, mas Lohan cabeceou para fora. Ricardo fez o cruzamento na área, a bola tocou na trave e na sobra Lohan marcou o terceiro gol do friburguense. Romarinho bateu para o gol e Luiz Felipe fez grande defesa. O friburguense respondeu com João Vitor nesse lance. O time da Ilha do Governador ainda tentou o empate no finalzinho, mas a partida terminou assim. 3 para o friburguense, 2 para a portuguesa. Com certeza a gente esperava ser assim, entendeu? A gente não esperava um jogo diferente, a gente não esperava uma goleada, entendeu? É uma final, o time da portuguesa é uma equipe muito forte, mas com certeza nós temos totais condições de chegar lá na Lusa e fazer um bom jogo e sair com esse título aí, que o Friburgo merece e principalmente esses atletas hoje, eu vejo nos olhos deles, estão merecendo muito. No início da partida, deu um branco ali na defesa e acabou tomando o gol rapidamente. O que aconteceu ali? São coisas que não tinham acontecido até então, né, cara? Porque a gente sempre fazia um gol nos 20 primeiros minutos e nós tomamos 1 a 0, era para ter tomado até 2, o time entrou desligado, não sei, mas nós tivemos personalidade de buscar a vitória a todo momento. Você conversou com o PR no intervalo? Claro, acho que seria muita covardia minha em tirar o PR, entendeu? Um jogador que vem fazendo um excelente campeonato, entendeu? Seria muito cômodo eu chegar e falar, pô, PR, acho que você, o seu psicológico... Não, mas eu dei total confiança para o PR e sabia que ele ia voltar, ia fazer um grande segundo tempo, como fez? É, durante a semana eu fui perguntado, né, se eu pensava em fazer gols. Eu falei, eu quero ajudar a equipe e Deus sempre me abençoa, Deus sempre me honra, sempre com um golzinho. Eu acho que o gol foi importante para a gente voltar para o jogo, acho que a vitória foi importante, sabemos que é uma boa equipe, a gente leva uma vantagem considerável. Eu acho que a gente tem tudo para a gente buscar esse titular, a gente manter o foco do segundo tempo, manter a pegada que a gente vem fazendo, com certeza a gente vai conseguir a vitória. A experiência fez diferença, né, Gabriel? Ah, com certeza, né, a garotada tem se empenhado em nos ajudar, tem comprado a ideia e eu acho que a nossa experiência aí, hoje você vê o Bidu, nosso tava, né, depois que o Cadão se machucou, é o nosso capitão, ficou de fora, o Rafael entrou e, né, deu conta do recado, né, então, com certeza, acho que a experiência dos quatro, né, que sempre toma aquela porradinha quando a coisa tá ruim, com a juventude da garotada, com a qualidade da garotada, a gente tá conseguindo aí levantar, ressurgir das cinzas.